Torres, economia ainda é um mistério, especialmente sobre o que vai acontecer caso Lula vença a eleição, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, o que é que a gente deve esperar? É um enorme mistério, Colombo, um enorme, um terrível mistério. Era básico, básico, que Lula definisse o que ele quer da política, o que ele quer da política econômica. Isso preocupa investidores, isso preocupa quem pode fazer o país progredir, isso preocupa quem tem que montar o seu orçamento doméstico. Quer dizer, a economia preside todas as, ou praticamente todas as nossas decisões que vão, desde o pensamento político até as decisões que tomamos dentro das nossas casas. E qual é a ideia? Isso que todo mundo fica pedindo. O Bolsonaro também não escapa disso, porque que solução ele vai dar para os problemas que estão sendo criados por ele agora, nesse final de campanha, onde os gastos foram fantásticos? Como é que ele vai resolver? Como é que o Brasil, gente, vai se inserir nessa crise que está acontecendo na Europa? Hoje os juros foram aumentados na Europa? Então, há uma guerra, né? É um quadro e as pessoas... O que você vai fazer, Lula? Agora, eu acho um erro separar o governo, como faz o doutor Meirelles, separar um primeiro, um segundo governo Lula dos governos Dilma. São todos governos do PT, são todos governos do PT, esse conglomerado chamado, PT conglomerado no bom sentido, não está, não está isento, participou, né? O Lula participou de decisões econômicas do governo Dilma, não fez nenhuma observação sobre erros cometidos na tal nova economia, não sei o quê, não sei o quê. Então, como é que eu vejo as declarações do doutor Meirelles? Eu vejo como de um homem que apoiou, que é toda, ele está correto, ele quer apoiar, ele apoia quem quiser numa democracia. Isso é possível, mas eu vejo lá no fundo do coração do doutor Meirelles um enorme desejo de ser ministro da Fazenda se houver uma vitória do ex-presidente Lula. É isso.